RFI convida Márcia Bechara. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio França Internacional hoje o pesquisador, professor da Unicamp, Pedro Guimarães. Ele lança em coautoria com Sandi Oliveira o livro Helena Inês, esse livro aqui, Atrice Experimental. Helena Inês, atriz experimental, aqui na França. O livro explora a história dessa verdadeira musa do cinema experimental brasileiro, também conhecido como cinema marginal, uma das expressões mais poderosas do que a gente usou chamar de contracultura nos anos 60 aqui no Brasil. O livro recupera a potência da Helena Inês, uma atriz que é marco de ruptura em termos de atuação, de presença no cinema brasileiro, revolucionária, mas Pedro me parece ainda tão desconhecida do grande público. Seja bem-vindo, Pedro Guimarães, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Obrigado pelo convite. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a escolha da Helena Inês como tema desse livro, O Processo de Escrituras foi ligado diretamente a uma pesquisa acadêmica. Como é que esse livro aconteceu? Sim, foi... O livro é fruto de uma pesquisa acadêmica que eu desenvolvo sobre atores brasileiros nos últimos cinco anos. Na verdade, foi um convite da Universidade de Estrasburgo para que esse livro fosse feito. Depois de uma passagem que eu tive pela Universidade como professor convidado, eu mostrei alguns filmes da Helena Inês para os professores e para os alunos e eles ficaram encantados. Realmente, nunca tinham ouvido falar dessa atriz e acharam incrível o tipo de trabalho que ela fazia. Então, a partir disso, eu que já vinha pesquisando sobre atores, dei uma redirecionada para o trabalho da Helena Inês. O livro é fruto de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e pela CAPES, que é uma agência nacional de fomento. E é importante a gente frisar que essas duas agências, elas impulsionam a pesquisa universitária, a pesquisa científica. E é importante que essas agências continuem existindo e continuem financiando esse tipo de trabalho que a gente faz acadêmico, que é um trabalho sério e que leva o nome do Brasil para o mundo. Muito obrigada, Pedro. Eu gostaria justamente que você apresentasse essa persona da atriz Helena Inês. Eu sei que há muita densidade de informação para fazer isso em pequenas linhas, mas apresenta para o público, se você pudesse resumir, quem é essa atriz? Helena Inês foi uma atriz brasileira de teatro e de cinema, que começou a carreira especificamente no cinema a partir dos anos 60. Trabalhou com uma série de cineastas, dentre eles Glauber Rocha, antes de chegar ao cinema marginal, final dos anos 60, especificamente em 1968, com um filme chamado Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella. E, a partir de então, Helena traçou um trabalho de atuação, de corpo, de construção de uma persona, absolutamente inédito no Brasil e no mundo. Eu costumo dizer que Helena tem um trabalho que bebe nas fontes do cinema burlesco, do início, do Chaplin, de alguns outros atores e cineastas, passando pelas atrizes modernas dos anos 50, fazendo de tudo isso uma espécie de base para o trabalho dela como atriz, mas, ao mesmo tempo, indo muito além do que esses tipos de atores americanos e europeus propuseram. Então, a Helena se inscreve nessa modernidade cinematográfica, mas ela vai muito além, trabalhando com a realidade brasileira dos anos 70, trabalhando com a iconografia brasileira ligada aos rituais africanos, ligada à religiosidade mais de fundo europeu, trabalhando com uma relação muito clara com as artes plásticas e com o teatro do Brasil nesse período. Ou seja, é alguém que está muito antenada, sempre teve muito antenada com o seu tempo e que propôs um jogo revolucionário no sentido de criação corporal, de criação física, de empoderamento feminino. Ou seja, é uma atriz que não existe igual em nenhuma parte do mundo. Então, eu estava justamente conversando com o cineasta e documentarista André Lage e a gente estava falando sobre a Helena Inês antes de conversar com você. Será que eu posso dizer que a Helena instaura a performance no cinema brasileiro? De uma certa maneira, sim. Isso é uma das vertentes que ela defendia no trabalho dela, que é essa coisa do ator não ficar mais restrito ao set de filmagens, aquela organização bem controlada, ali onde está tudo muito controlado, a luz, o som, o corpo, etc. E ela vai para a rua. Ela vai para a rua, ela faz verdadeiras performances ou happenings na rua mesmo, onde isso é filmado, principalmente pela câmera do Rogério Sganzella e do Júlio Bressani, que são os dois cineastas com quem ela trabalhou majoritariamente. E existe, sim, uma vontade de você largar as amarras que impõem o jogo clássico e de ver o que isso dá na relação na rua. O espaço público era importante para ela, né? Era importantíssimo, como continua sendo. A Helena faz do seu trabalho como atriz um lugar de influência na política, nas discussões sociais do mundo, como ela fazia nos anos 70, e ela continua fazendo até hoje. Você fala no livro de uma anti-atuação da Helena Inês no contexto da contracultura dos anos 50 e 60. Essa seria uma escolha política, anti-elitista, contra o bom gosto. Adoro essa expressão reinante da classe média brasileira, todos os valores da burguesia que trabalhavam para instaurar o processo de modernização no Brasil. O que você quer dizer com essa anti-atuação? É que ela vai implodir tudo o que foi feito antes dela. Ela vai implodir o cinema clássico hollywoodiano, ela vai implodir o cinema do bom gosto, o cinema da fotogenia, o cinema dos afetos puros através da relação espectador-ator. Ela vai criar um tipo de jogo que, ao mesmo tempo, provocador, corrosivo, auto-irônico, e que vai tirar o espectador do seu lugar comum de apenas estar diante do cinema para observar um rosto belo ou um corpo belo. Não que ela não fosse uma mulher bonita e que tivesse sensualidade, mas ela vai jogar com essa ideia de que o corpo da mulher está ali apenas para ser observado e desejado por homens. Ela vai devolver o olhar. Ela devolve o olhar para o cineasta e para o espectador. É sobre isso que eu quero falar. É engraçado que, lendo o livro, você fala sobre isso no livro, mas a Helena Inês está soberana em cena, e, embora ela exploda a cena, ela entra, conforme você mesmo lembra, no modelo do binômio formado por atriz-diretor eternizado, além dela e do Rogério Esganzella. Mas, por exemplo, os nomes como Godard e Ana Karina, a Ingrid Bergman, o Rossellini. Homens no comando por trás das câmeras, mulheres em foco. Existe uma relação de poder nessa dinâmica, mesmo que ela se alterne. A Helena Inês, na sua opinião, ela quebra essa dinâmica? Como que isso acontece? Com certeza. Embora ela se inscreva dentro dessa estrutura do homem como corpo filmante e a mulher como corpo filmado, ela nunca é apenas um objeto que vai obedecer as ordens do diretor. Ela nunca foi isso. Ela continua não sendo. E, a partir do momento que ela se torna diretora, ela inverte essa prerrogativa. Ou seja, mesmo ainda quando ela estava na frente das câmeras, sendo observada pelo cineasta e pelos espectadores, a Helena propunha sempre o choque. Nunca era apenas uma observação superficial ou meramente pautada pelo desejo. Ela instaura o choque. Ela instaura o conhecimento de ser observada e a devolução do olhar. Ela toma o chicote. Exatamente. Como ela coloca diversas vezes em cena, ela subjugando os homens, até no sentido físico. Mas o que é importante também de dizer é que, ao mesmo tempo que ela é capaz, durante o período da Bel-Air, de fazer cenas altamente violentas, onde ela dá chute nos homens, onde ela dá soco, ela coloca ali uma espécie de uma reação contra essa figura masculina, ela é capaz de gestos altamente ternos e dóceis. Como ela tem em diversos filmes com relação a crianças, com relação ao Luiz Gonzaga, que é um músico brasileiro. Ela tem uma cena antológica com Luiz Gonzaga sem essa, no filme, sem essa aranha. Ela faz aquele discurso, mundo de merda, não é? O planeta vagabundo, o sistema solar é um lixo. Exato. Que é uma espécie de corpo que reverencia a cultura popular brasileira, a cultura brasileira de origem africana, principalmente. Toda essa matriz que a gente tem da África, não só da Europa. O corpo dela está ali para poder, muitas vezes, expressar essa reverência através de gestos. E também, para profanar determinadas iconografias, principalmente religiosas, o corpo dela está nesse duplo, da profanação e da reverência. Olhando para o cinema brasileiro contemporâneo, Pedro, eu acho difícil eu encontrar atrizes que façam essa contrapartida contemporânea para essa presença que significou e que significa a Helena Inês. Eu acho mais fácil encontrar presenças desse calibre. Digamos, na cena da música brasileira, eu penso em Karina Burr, Carol Conká, Ava Rocha, filha, aliás, do Glauber Rocha. Eu penso também nas artes visuais brasileiras, Érica Verzutti, Laura Lima, Na Dança, Lia Rodrigues. Você concorda ou você encontra a contrapartida de atrizes contemporâneas brasileiras que tragam essa ruptura? É difícil falar numa ruptura no mesmo estilo que a Bel Air foi, porque o tempo é outro, o cinema é outro, o cinema brasileiro se tornou um cinema profissional, ou seja, existe muito envolvimento financeiro para que os filmes sejam feitos, filmes roteirizados. Justamente a gente procura essa profissionalização do cinema brasileiro, e eu acho que hoje existe talvez um pouco menos de lugar para essa experimentação, que foi a experimentação da Bel Air e da Helena Inês. Então é sempre difícil você encontrar herdeiras diretas do que foi esse jogo. A própria Helena, quando ela atua hoje em dia no cinema, quando ela dirige outros atores e outras atrizes, no caso, inclusive, a sua filha, de Inês Gazella, ela vai para outro registro, ela não tenta copiar a Bel Air, como uma maneira de dizer que aquilo foi um resultado de uma reflexão artística e intelectual daquele período onde o Brasil vivia sob uma ditadura, e que era preciso fazer alguma coisa para poder movimentar aquela cena e o universo do Brasil naquele período. A gente tem grandes atrizes e atores no Brasil contemporâneo, mas que trabalham em registros talvez um pouco mais naturalistas e um pouco mais clássicos. O que a Helena propõe, eu ousaria dizer, que não teve herança direta nem no Brasil, como também não teve no mundo. Você fala no livro do corpo de Helena Inês como uma alegoria de uma sociedade quebrada contra o ilusionismo do cinema, essa reprodução da vida real, essa telenovela. Em tempos de retrocesso e de retorno obscurantista, por onde anda Helena Inês? Conta para a gente o que ela anda fazendo, onde estão as nossas Helenas? A Helena é uma pessoa ainda superativa, ela trabalha no teatro, inclusive nesse momento ela está em Portugal fazendo uma festa de Chekhov com a família com quem ela costuma trabalhar. Ela dirige filmes desde os anos 2000, ela já dirigiu quatro ou cinco longas-metragens, uma série de curtas-metragens. É alguém que ainda tem a predisposição de trabalhar com cineastas em início de carreira, a Helena faz curtas-metragens, a Helena é chamada para longas-metragens, ou seja, ela tem ainda um trânsito, uma atividade muito presente de uma pessoa que está ainda muito viva e muito pensante, muito pulsante, apesar de já estar próximo dos 80 anos. Mas ela é uma espécie de norte para os cineastas brasileiros e para a intelectualidade brasileira. É um tipo de gente, um tipo de pessoa que a gente tem que estar perto e tem que valorizar, porque é um tipo de artista inigualável. Então, é alguém que está ainda produzindo em plena atividade e espero que ainda por muito tempo. Tá, jóia. Eu mostro, então, ainda mais uma vez a capa do livro, Helena Inês, Atriz Experimentalha, Helena Inês, Atriz Experimental, do Pedro Guimarães e do Sandro de Oliveira. Está traduzido para o português, né, Pedro? Se tudo der certo, em breve também nas melhores livrarias brasileiras. Muito obrigada, Pedro Guimarães, pela sua participação de hoje no RFI com Vida. Obrigado a você, Márcia. Um abraço a todos.